Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou estar ensinando nesse vídeo de forma rápida, prática, como liberar o LoL Mobile a 120 FPS no emulador LD Player e gráfico no Ultra. Primeiramente, você vai baixar o seu LD Player, tudo certo? Só vir no site, vai estar na descrição. Baixou o LD Player, vamos lá, passo a passo. Vamos abrir ele, o emulador, o meu já está configuradinho, mas vou mostrar o básico para vocês. Aí vai do seu PC também, se não depende do seu processador, da sua placa de vídeo, às vezes não vai aguentar essa configuração. Vamos lá. Primeiramente, você vai vir em funcionamento aqui, você vai deixar em 1600x900. 4 núcleos, recomendado, porque, cara, se o seu PC tiver menos que isso, deixa menos, entendeu? Talvez vai ter perca de desempenho. Na memória RAM, você pode colocar um pouco a mais. Como eu tenho 16 de RAM, coloquei 8 só para o emulador, não faz diferença para mim. Até melhora. Mas, aqui que vem a chave mestre do 120 FPS e funcional. O que que é? Você vai vir aqui em jogo, vai marcar a opção 120 FPS, certo? Aqui embaixo não vai marcar, porque é do PUBG Mobile, deixa do jeito que está. Você só vai mudar aqui para 120 FPS. E, o modelo, que eu vou deixar na descrição também, você vai ter que colocar esse seguinte modelo aqui, ó. Samsung USM-G9-910. Aí você fala, mas aqui está 90 FPS. É padrão, deixa isso, não mexe. Aí você vai clicar em guardar, vai pedir para reiniciar o emulador. Assim que reiniciar, abra seu LOL Mobile. Vamos lá. Demora um pouquinho essa abertura. O LD Player está sendo o melhor emulador para jogar o LOL Mobile. O que tem mais funcionalidade, mais jogabilidade e mais FPS. Sempre nesse começo aqui dá a travadinha, porque você está iniciando o game. Então, eu até creio que no celular também deve dar uma mini travadinha, que é milissegundo. Aí você já pode vir nas configurações gráficas, assim que você entrar na sua conta. Quem quiser me adicionar para jogar aí, ó, o Fidelity G2834. Deixa eu entrar. Assim que você entrar no seu LOL Mobile, você já vai vir nas configurações gráficas, que é aqui, em gráficos. Aí você vai vir em personalizado, que já vai estar liberado aqui o 120 FPS e o Ultra. Aí efeitos, resolução, você deixa da melhor forma que você quiser. Claro, se eu vou deixar os gráficos no alto aqui, vai rodar melhor. Porque, querendo ou não, no Ultra, numa teamfight, cara, é muita habilidade, é explosão de coisas. E por ser um emulador, às vezes seu PC não aguente tanto, igual no celular. O celular é básico de 30 FPS, entendeu? Mas eu deixo no 120, porque é o PC, certo? Então ficou a dica aí, bem simples. E, cara, funcional 100%. Vou fazer o teste com vocês aqui. Vou deixar no Ultra aqui, tranquilinho. Vamos lá para o teste. Vamos vir jogar. Treinamento. Vamos pegar aqui... Um campeão que solta bastante skill. Tem vários, cara. Mas cadê? A Nami tem... Ela volta rápido. Mas é sem novidade. Vamos pegar... Sei lá, cara. Vamos pegar a Seraphim. Ela é legal. Eu não jogo com ela. Eu sou main ADC Jungle Mid. Main, né? Main tem que ser um só, mas eu faço várias funções por causa da rank de solo. Vamos lá só para vocês verem que é funcional. Carregando a partida. Prontinho. Estamos aí na gameplay. Gráfico topizada. Vamos subir de nível aqui, ó. Pegar todos os itens logo. E lá o FPS lá, ó. 124. Claro que vai dar umas caídas no meio da Team Fight, porque querendo ou não é um emulador. Rodando liso, gostosinho. A gente pode mudar depois nas configurações também as coisas, entendeu? Aqui, ó. Para 90 FPS. Se você achar que está meio travado, que não está fluente, você pode mudar lá, ó. Aí, ó. Viu que deu uma caída. Mas desde aí já é questão da máquina, é o PC. Mas está lá, ó. 120 FPS com os gráficos no Ultra. Eu acredito que não compensa jogar no Ultra. Sim no 120 FPS, é claro. O vídeo mais é para deixar no 120 FPS. Compensa muito para quem está jogando no emulador, cara. Que FPS ajuda demais, entendeu? Então é isso. Deixa aquele likezão aí. Se inscreva. E é nóis. Fui.